Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial e nesse vídeo, galera, a gente vai estar aqui deixando palpites com placares exatos e também tá aqui fazendo uma breve análise para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Mas antes, pessoal, a gente começa aqui a fazer uma breve análise e tá deixando aí palpites com placares exatos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Peço a você pra você já fortalecer o nosso trabalho, deixando já o teu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpites do Futebol Oficial, pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar também todas as notificações, tá bom? Nessa terceira rodada, galera, do Campeonato Brasileiro Série A 2024, a gente tem um jogo aí que foi adiado, que é esse jogo aí entre Criciúma e Fortaleza, tá? Primeiro jogo, galera, que a gente vai estar aqui fazendo uma breve análise e deixar palpites com placares exatos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A gente tem um confronto aqui entre Fluminense enfrentando a equipe do Vasco da Gama. Então, para esse confronto, o Fluminense, as caras de aposta, considera o favorito pra vencer e a partir das 16 horas, galera, da tarde aí, né, do sábado 20 de abril de 2024, tá previsto pra rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? A classificação atual do Campeonato Brasileiro, galera, nessa terceira rodada, o Vasco da Gama chega aí na nona colocação com três pontos, o Fluminense aparece na décima quarta colocação com um ponto, tá bom? Bem, como é um clássico, galera, do futebol brasileiro e carioca, uma coisa importante que a gente vai estar analisando é as últimas cinco últimas partidas no geral da equipe do Fluminense. As últimas cinco foram aí três empates, uma vitória e uma derrota, tá bom? Jogos também, galera, da equipe do Fluminense, como vocês observam, nas quatro últimas foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambos marcos. Números parecidos também, galera, aqui nas últimas cinco últimas partidas da equipe do Vasco da Gama, vocês observam que nas últimas cinco em quatro também foram jogos de ambos marcos. Então, do meu ponto de vista, é um confronto que a gente vai assistir as duas equipes marcando aqui nessa partida. A gente tem aqui, galera, o mercado de ambos marcos com a odd aí de 1.91, então, do meu ponto de vista, é um jogo para a gente focar no mercado de ambos marcos. Para quem é um pouco mais precavido, o mercado de gols, tá, galera? Mais de um gol e meio, se você quiser jogar no bilhete, vai estar pagando uma odd aí de 1.33, são duas odds de bastante valor, tá bom? Primeiro palpite com o placar exato, a gente vai para o jogo terminar empatado pelo placar aí de 1x1. O segundo palpite, galera, é um pouquinho arriscado e eu também vou estar lixando para esse confronto terminar com a vitória da equipe do Fluminense pelo possível placar exato de 2x1, tá bom? Esses são os meus dois prováveis palpites com o placar exato para esse confronto aí entre Fluminense e Vasco da Gama, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A 2024. Continuando, pessoal, o segundo jogo aí do sábado, dia 20 de abril de 2024, a partir da 18h30, a gente tem o Grêmio enfrentando a equipe do Cuiabá, partida válida pela terceira rodada do Brasileirão, Série A 2024. Para esse confronto, galera, o Grêmio é bastante favorito para vencer, pelo menos que a gente aposta entende isso. Na classificação atual do Campeonato Brasileiro, galera, a gente tem o Grêmio aí na oitava colocação com 3 pontos, a equipe do Cuiabá no atual momento é o Lanterna aí com 0 pontos, tá? Bem, galera, nesse jogo aqui eu acredito na vitória da equipe do Grêmio, tá, pessoal? Apesar, né, que a equipe aí do Cuiabá, aqui, nos confrontos diretos entre Grêmio e Cuiabá, tem sido jogos que o Grêmio tem enfrentado alguma dificuldade. Para esse confronto, galera, eu acredito que é um jogo para a gente ficar de olho no mercado de ambos marcos, como vocês podem observar, está marcando aí uma odd 2, tá, pessoal? Então, esse confronto eu vou estar deixando aqui dois palpites, tá? Primeiro palpite é um 2x0 para a equipe do Grêmio, tá, pessoal? Segundo palpite é jogo também para o Grêmio vencer pelo possível placar exato de 2x1, beleza? Antes da gente passar para o próximo palpite, já deixa o seu like aqui no vídeo para o próximo confronto. Terceiro jogo, galera, na noite aí do sábado, 20 aí do 4 de 2024, a gente tem o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Corinthians. Para esse confronto, o Bragantino é tido aí pelas cartas de aposta como favorito para vencer. E a partir das 18h30, galera, noite aí do sábado, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá? Na classificação atual, galera, dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino é o quarto colocado com 4 pontos. O Corinthians aparece aí, galera, na 15ª colocação com 1 pontinho, tá? Bem, nos jogos aqui, galera, do Bragantino jogando sobre seus domínios, nas últimas 5 foram aí 4 vitórias, apenas 1 empate, tá? Jogos do Bragantino, quando ele joga dentro de casa, ele costuma geralmente marcar pelo menos 1 gol e meio por jogo, ou seja, o Bragantino costuma marcar 2 gols por partida quando ele joga sobre seus domínios, tá? Bem, vamos lá, galera, palpites para esse jogo, tá, galera? Eu vou estar deixando dois prováveis palpites com placares exatos. Primeiro palpite, galera, é para o Corinthians vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 1 a 0. Segundo palpite é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1, tá bom? Então, antes da gente passar para o próximo palpite, eu vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 75 likes, pessoal. Então, você do outro lado, que puder nos ajudar, já deixando o seu like no vídeo, compartilha também esse vídeo aí com seus amigos que você conhece, que gosta de fazer operações no mercado de apostas esportivas. Vamos para o próximo palpite. Para encerrar, galera, as partidas aí que a gente vai ter na noite do sábado, dia 20 aí do 4 de 2024, a partir das 21h, a gente tem um Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Cruzeiro, tá, pessoal? Para esse jogo, o Atlético Mineiro é considerado o favorito para vencer. Na atual classificação geral, o Cruzeiro é o quinto colocado com 4 pontos, tá, pessoal? A equipe do Atlético Mineiro aparece na 13ª colocação com 2 pontos. Bem, jogo difícil, galera, da gente deixar palpite, principalmente se tratando de um clássico, tá? Nas últimas 5 últimas partidas do Atlético Mineiro, no geral, nas últimas 5, foram aí 2 empates e 3 vitórias. Vocês observam que nas últimas 5, em 4 jogos do Atlético Mineiro, a gente assistiu o mercado de ambos marcos. Como a equipe do Cruzeiro também praticamente tem os mesmos números, vocês podem observar aqui que nas últimas 5, em 4 foram jogos de ambos marcos e jogos acima de um gol e meio, a gente tem, galera, um jogo bom para a gente apostar no mercado de ambos marcos e, como vocês podem observar, ó, está pagando uma odd aí de 2.20. Então, para esse jogo, galera, não é certeza, tá, mas a gente tem uma grande possibilidade de a gente assistir o mercado de ambos marcos. Então, a gente vai focar, principalmente nessa partida, no mercado de ambos marcos, beleza? Vamos lá, galera. Palpites com placar exato para esse jogo. É um 2x1 para a equipe do Atlético Mineiro. Segundo o palpite, possa ser que seja um jogo que termine empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá? Continuando, pessoal, no domingo, dia 21 de abril de 2024, os jogos aí da terceira rodada do Brasileirão Série A 2024. A partir das 16 horas, a gente tem o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Internacional. Para esse confronto, o Atlético Paranaense é favorito para vencer, pelo menos as cais de apostas entendem isso, mas o jogo de agora, né, da segunda rodada, o Internacional derrotou o Palmeiras jogando, né, sobre os domínios do Palmeiras, apesar de ter sido o jogo que foi lá na Arena Barueri. Na classificação atual, a gente tem o Internacional, galera, como vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, tá? A equipe do Atlético Paranaense aparece aí na sétima colocação, com 3 pontos. A equipe do Internacional aparece na segunda colocação, com 6 pontos. A equipe do Atlético Paranaense, a equipe da casa, aparece na sétima colocação, com 3 pontos. Bem, galera, é o seguinte, jogo que, no meu ponto de vista, a gente assiste o mercado de ambos marcam, mas é um confronto também que eu acredito que a equipe do Internacional ou empata ou vence esse confronto. Mas, como eu já falei para vocês, palpites, galera, que a gente deixa aqui, principalmente de início aí, de campeonatos, principalmente tratando do Campeonato Brasileiro, são palpites difíceis, tá? A gente faz, principalmente, uma análise aqui dos melhores mercados para você fazer a aposta cinza. Os palpites com placarizados é mais para você jogar a moeda, tá? Bem, galera, vamos lá. Eu vou ser bem rápido aqui em deixar palpite para esse jogo, tá? Primeiro palpite, galera, vai ser ou um 2x1 para a equipe do Atlético Paranaense, ou um 2x1 para a equipe do Internacional. Então, é um jogo que a gente pode aqui estar focando no mercado de ambos marcam, como vocês observam, está pagando uma odd de dois, e também jogar uma moeda aí, né, para ser uma partida no mais de um gol e meio, pagando uma odd, galera, muito boa. 1.40 para sair dois gols nessa partida. Mercado de mais de dois gols e meio, vocês vão estar observando, ó, vai estar pagando odd aí de 2.15. Então, é um jogo para você focar mais nesse mercado aqui, ó, de mais de um gol e meio, que eu acredito que vai bater fácil aqui nessa partida, tá bom? Continuando, galera, nosso segundo jogo aí, né, da tarde do domingo, dia 21 aí de abril de 2024, a gente vai ter a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Flamengo, tá bom? Para esse confronto, as caixas de aposta dão um leve favoritismo para a equipe do Palmeiras, tá? Eu não vejo tanto favoritismo para o Palmeiras vencer o Flamengo aqui nesse confronto. A gente tem a classificação atual do Campeonato Brasileiro, como vocês sabem, o Flamengo, galera, é líder, tá bom? Nessa terceira rodada, ele vai começar como líder aí com seis pontos. A equipe do Internacional também tem seis pontos, tá, galera? Já a equipe do Palmeiras aparece na décima primeira colocação, apenas com três pontos. Bem, jogos do Palmeiras, vocês vão estar observando aqui junto comigo, que nas últimas cinco foram aí, galera, três vitórias, uma derrota e um empate. A derrota agora recente, né, contra a equipe do Internacional. A equipe do Palmeiras perdeu para o Internacional por 1x0. Já a equipe do Flamengo, nas últimas cinco últimas partidas, o Flamengo venceu quatro e empatou um. As Jogos do Flamengo, geralmente, a equipe aí, rugo-negra, costuma marcar pelo menos um golzinho ou jogando dentro de casa ou jogando fora de casa. O histórico também desse confronto direto mais recente entre Palmeiras e Flamengo, vocês observam que tem sido jogos acima de um gol e meio, tá, galera? Então a gente assiste pelo menos dois gols em jogos entre Palmeiras enfrentando a equipe do Flamengo ou vice-versa, tá? Mercado de gols para esse jogo, a gente vai ter uma cotação pagando 1.33, tá? Para sair mais de um gol e meio. Para sair o ambos marcam nesse confronto, vai estar pagando uma odd aqui, galera, de 1.80. É uma odd bastante ajustada. Então é uma odd aí que está correta, tá? Vamos lá, galera. Palpites com placar exato para esse jogo. Eu vou de um 2x1 para o Flamengo. O segundo palpite é um 2x2 para terminar aqui essa partida, tá bom? Mas eu acredito que é um jogo para a gente focar tanto no mercado aí de mais de um gol e meio, tá? É um mercado mais de 8.5 cantos para sair 9 escanteus na partida e também é um mercado para a gente jogar uma moeda no mercado de ambos marcam para sair também nesse confronto, tá? Antes da gente passar para o próximo palpite, quero aqui convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpites do Futebol Oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Continuando, pessoal, nosso terceiro confronto aqui que a gente vai ter da terceira rodada na tarde aí do domingo, dia 21 de abril de 2024, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A gente tem a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Bahia Clássico Baiano, tá? Para esse jogo, a gente tem aqui um leve favoritismo para a equipe do Vitória, as caixas de aposta dando esse leve favoritismo para a equipe da casa. Na classificação atual do Campeonato Brasileiro, o Bahia aparece na décima colocação com 3 pontos, o Vitória ainda não somou nenhum ponto, aparece aí na décima oitava colocação, né? Com 0 pontos, beleza? Bem, galera, jogos do Vitória, principalmente quando ele joga dentro de casa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Contra o Palmeiras, eles não marcaram nenhum gol, tá? Mas vocês observam que os jogos que antecederam esse confronto de Vitória e Palmeiras, o jogo aí que foi a abertura do Campeonato Brasileiro para as duas equipes, ele perdeu para o Palmeiras de 1 a 0, mas vocês observam aqui que o Vitória, quando joga aí com elencos, né? Um pouco parecido com o elenco dele, o Vitória costuma marcar pelo menos um gol e também ser jogos com mais de dois gols e meio, tá? Como aí, galera, é um clássico, vocês vão estar observando aqui junto comigo, que nas cinco últimas partidas do histórico do confronto direto entre Vitória e Bahia, nas últimas cinco últimas partidas que o Vitória jogou sobre seus domínios, foram jogos de ambos marcam em quatro dessas cinco e também foram jogos que a gente assistiu pelo menos dois gols por jogo, tá? Então, é mais um confronto, galera, que a gente vai focar no mercado de ambos marcam, pagando um hoje aí de 1.95. Então, para esse jogo, eu acredito que é o melhor palpite para a gente investir, é o melhor mercado aí para você estar aplicando o seu dinheiro, tá bom? Palpite com placar exato para esse jogo. Eu vou de um 3 a 1 para a equipe do Bahia. O segundo palpite, galera, é arriscado. Eu vou para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 2 a 2, tá bom? Então, é isso a gente passar para o próximo palpite. Quero aqui pedir a você, para você já deixar o seu like no vídeo. Peço também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, o palpite do futebol oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar também todas as notificações, tá? Continuando, galera, o nosso penúltimo jogo aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Betano 2024. Agora a gente vai para o confronto entre Atlético Goianiense, enfrentando a equipe do São Paulo. Para esse confronto, galera, a gente tem aqui uma odd pagando 2,30 para o São Paulo vencer esse confronto. E a partir das 18h30, galera, noite aí do domingo 21 de 4 de 2024, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo da terceira rodada do Brasileirão Série A, 2024. Na classificação atual, a gente tem, galera, o Atlético Goianiense aqui, abrindo a zona de rebaixamento com zero ponto. A equipe aí do São Paulo não somou nenhum ponto. É o penúltimo colocado na décima nona colocação, também com zero ponto, tá? Bem, galera, jogos da equipe do Atlético Goianiense, como eu já falei aqui para você, que conhece os palpites que a gente deixa aqui no nosso canal, são jogos para a gente focar no mercado de ambos os marcos. Como vocês vão estar observando, nas últimas cinco últimas partidas do Atlético Goianiense, tá, galera? Em quatro foram os jogos que a gente assistiu o mercado de ambos os marcos. Jogos também do São Paulo, nas últimas cinco em quatro foram os jogos que a gente assistiu o mercado de ambos os marcos. Mercado de ambos os marcos para esse jogo, galera, a gente tem uma cotação pagando dois, beleza? Então, esse jogo, a gente vai focar nesse mercado de ambos os marcos. Do meu ponto de vista, é o melhor jogo para a gente investir nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A 2024, nesse mercado de ambos os marcos, tá bom? Então, o mercado de ambos os marcos é o nosso foco para esse jogo. Então, palpites com placar exato para esse confronto, tá, galera? Então, o primeiro palpite é um 2x1 para a equipe do Atlético Goianiense. O terceiro palpite é um 3x1 para a equipe também do Atlético Goianiense vencer esse jogo. Pode ser que o São Paulo vença aí de um 2x1, mas eu acredito bastante que a gente assista tanto o mercado de ambos os marcos e também, galera, esse mercado aqui de mais de dois gols e meios. Eu já ia esquecendo de também deixar essa dica de investimento para você aí e fazer a aposta simples. Olha só a odd aqui, ó. 2,30, tá bom? Então, a equipe do São Paulo vai um pouco desfalcada porque tem vários jogadores lesionados. Então, se torna meio que duas equipes parelhas, tá bom? Apesar que o elenco do São Paulo não tem comparação com o elenco aí do Atlético Goianiense. Mas tem jogadores, tá, pessoal? Quase com o mesmo nível, tá? Então, mercado de mais de dois gols e meios é uma excelente opção de investimento. Mais de um gol e meios também. E também o mercado de ambos os marcos, beleza? Para encerrar, galera, os nossos palpites com placares exatos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A gente tem aqui o confronto entre Botafogo enfrentando a equipe do Juventude. Para esse jogo, o Botafogo é considerado o favorito para vencer. E a partir das 18h30, noite aí do domingo, 21 de abril de 2024, tá previsto para rolar bola aqui para esse jogo, tá? Vou ser bem rápido. A equipe do Juventude aparece com quatro pontos na terceira colocação, tá, galera? Já a equipe aí do Botafogo chega aí nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro como o primeiro fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação, também com zero ponto aí, não somou nenhum ponto, tá? Bem, galera, jogos do Juventude têm sido jogos marcados principalmente com mais de um gol e meio, tá? E o histórico também dos confronto direto mais recentes entre Botafogo e Juventude é o que a gente vai estar analisando. Nas últimas cinco últimas partes do histórico do confronto direto entre Botafogo e Juventude ou Juventude e Botafogo foram jogos de ambos marcos. E também foram jogos que a gente assistiu pelo menos dois gols por partida, tá? Mercado de mais de um gol e meio para esse confronto eu acredito que é uma aposta segura, pagando uma odd aí de 1.36. Já o mercado de ambos marcam para esse confronto pagando uma odd aí de 1.95, beleza? Palpites com placar exato para esse confronto a gente vai de um 2 a 1 favorável à equipe aí do Botafogo. Segundo palpite é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1. Meu investimento para esse confronto é o mercado de mais de um gol e meio um pouco arriscado jogar uma moeda é o mercado de ambos marcam, beleza? Antes de eu encerrar o vídeo, galera, vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 75 likes então você do outro lado, que já puder ajudar a gente já bater essa meta, deixa o seu like convido também a você, que ainda não é inscrito aqui no canal palpite do futebol oficial, para você já se inscrever no canal deixar o teu like e assinar também todas as notificações Um abraço a todos, ótimos vídeos